Olá povo de Deus, a paz do Senhor. Pastor Olavo da cidade de Guariba, eu quero aqui, vou deixar uma palavra para todos os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo e até mesmo, principalmente, para os meus amigos, irmãos da cidade de Araraquara, em especial. Eu quero aqui, desde já, saudar na paz do Senhor, um abraço fraternal para todos os irmãos aí do Ministério, Assembleia de Deus, Belém da cidade de Araraquara, que Deus abençoe a vida do pastor-presidente desse campo. E também eu quero aqui, desde já, deixar a paz do Senhor para o meu amigo, um amigo muito especial aí na cidade de Araraquara, pastor Marcelo Coelho e também a sua esposa, irmã Sônia, pessoas maravilhosas, pessoas que moram no nosso coração. Nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, essa palavra não é uma pregação, mas é uma meditação. E eu quero aqui, em poucos minutos, deixar aqui uma palavra para todos que estiverem assistindo esse vídeo e também para os irmãos aí de Araraquara, enfim, toda Araraquara. Aonde chegar esse vídeo? Nesse momento difícil de pandemia que nós estamos enfrentando, nada de nós como não se apegar e se achegar mais a Deus. Porque Ele é galadoador de todas as nossas bênçãos e tudo aquilo que acontece na minha vida e na sua vida. Eu estava meditando e lendo e eu quero deixar aqui, até mesmo em Romanos, Romanos 8, do 35 ao 39. Se diz assim, Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Isso é Paulo. Depois vem falando assim, Como está escrito, Por amor de ti, Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas, em todas essas coisas, Somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, Nem qualquer poder, nenhuma altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus. Guarde isso. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Irmãos, meditando aqui nessa palavra, E nesse tempo de pandemia que nós estamos enfrentando, já vai fazer meses, Eu tenho comigo que tudo é permissão de Deus. Tudo é da vontade permissiva de Deus. Isso tudo que está acontecendo é para que o homem se achegue mais a Deus. Que o homem venha estar mais próximo de Deus. Ore mais, jejue mais, adore mais e confie mais no Senhor. Mas aqui a palavra que Paulo vem deixando bem declarada, Fala de vencedor. Tem vários tipos de vencedor. Se você até mesmo olhar e procurar saber sobre a palavra vencedor, Qual o significado do vencedor? Aquele que chega a determinado lugar ou um determinado ponto E recebe uma gratificação, recebe um elogio, Ou também é colocado em um lugar de destaque porque conseguiu. Eu quero lhe dizer que você também vai conseguir, Os irmãos de Araraquara, Os irmãos que estão até mesmo aonde estiver chegando esse vídeo, Eu quero lhe dizer que você vai conseguir em nome de Jesus. Porque nada vai nos separar do amor de Deus. Nós sabemos que, Para aquele que visa o lado material, Vencer é ter dinheiro, Bens, Bens materiais, E também é posição nessa terra. Os intelectuais, O vencer para eles, É o avanço na ciência, E até mesmo ter Louros de mérito Pela sua própria inteligência. Mas nós sabemos que, Para o cristão, É diferente. A palavra vencedor, Para o cristão, É aquilo que se torna Impossível, E acredita Que é possível. Porque na palavra do Senhor, Deixa bem claro, Nada, Nada é impossível. Ei, Para aqueles que creem. E haveria coisa demasiadamente impossível, Que o Senhor não venha fazer? Preste bem atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo deixa bem claro isso. Quem nos separará do amor de Cristo? E tem vários itens que ele vem citando, Deixando bem frisado, Que eu já li aqui, A altura, A escassez, A morte, A nudez, Enfim, Nós já lemos. Mas preste bem atenção. Ele deixa bem claro assim. Será capaz, De separar nós do amor de Deus, Essas coisas? Aquele que crê na palavra, Aquele que acredita, E aquele que sabe que realmente, Que milagre existe, Nada te separa do amor de Deus. Agora, O significado da palavra vencedor, Para o cristão, É diferente. É coisa completamente diferente. A palavra vencedor, Para o cristão, É aquele que permanece, No amor de Cristo, E aquele que até mesmo, Acredita na própria palavra de Deus. Sabe que a água, Sabe que a água, Sabe que a água, Pode ser transformada em vinho, Sabe que o morto, Por uma palavra, Pode até mesmo, Chegar, A entrada principal, Do sepulcro, E falar, Sai para fora. Aí, A íris, Que estava ressecada, Ela volta o normal, O sangue coagulado, Ele volta, A funcionar, O sangue normal, A pele que não tinha cor, Volta a ter cor, Ei, Muitos cristãos, Começam a sua jornada, Acreditando, Mas depois eles se esfriam, Depois eles deixam de acreditar, Depois eles deixam até mesmo, De confiar, E nós sabemos que a palavra do Senhor, Deixa bem claro, Vai vir dias difíceis, Dias remotos, Dias de dificuldade, Dias, Trabalhosos, Mas aquele que ficar em mim, Aquele que estiver em mim, Vencerá, E, Tudo aquilo que eu fiz, Se crer, Fará obras maiores ainda, Porque tudo é possível, Para aquele que crer, Eu venho aqui nesse momento, Deixar essa palavra, Essa reflexão, Para que você possa estar meditando, Em tudo isso que está acontecendo, Tudo caro, Gasolina caro, Você vai no mercado, Está tudo caro, Você vai para poder comprar algo, Para o seu filho, Que chora, Que precisa, Para dentro da sua casa, E as coisas estão difíceis, Mas eu costumo dizer que, Nada vai nos separar, Do amor de Deus, Nem a pandemia, Nem o coronavírus, Nem essa fase maior, Do coronavírus, Que Araraquara está enfrentando, Outras cidades, Outros municípios, Outros estados, Estão enfrentando, O mundo está enfrentando, Mas tem a diferença, Daquele que serve a Deus, E daquele que não serve a Deus, Aquele que não serve a Deus, Ele se desespera, Mas aquele que serve a Deus, Ele é igual o salmista, Eleva os meus olhos, Para o monte, Porque de lá, Virá o meu socorro, O meu socorro, Vem das mãos do Senhor, Que fez os céus, E a terra, Lembra de Jeremias, Jeremias quando ele foi lançado, No calabouço, Ou quando ele foi lançado, Na cistera, Eu não sei como vai estar, Na sua bíblia, Qual é a sua atualização, Jeremias quando ele é, Lançado até mesmo, Naquela cova, Naquele calabouço, Não tinha água, Mas tinha lama, Tudo é permissão de Deus, Quando Daniel, Ele entra na cova dos leões, Ele orava, Três vezes ao dia, E mesmo assim, Ele entra dentro da cova dos leões, Permissão de Deus, Quando o Sadá, Mesaque, Abedineu, Entra dentro da fornalha de fogo, É permissão de Deus, Tudo é da vontade, Permissiva do Senhor, E nós sabemos que, O Senhor está no controle de tudo, A palavra vencedor, Para o cristão, É aquele que mesmo quando ele erra, Ele volta, Pede a misericórdia, E confia, Continua confiando na promessa, A palavra vencedor, Para o cristão, É aquele que vê, Tudo que está acontecendo, Ainda ele fala assim, A minha alegria, Ela vai vir logo amanhecer, A palavra vencedor, Para o cristão, É aquele que vê, Que tudo está difícil, Mas ele fala, Eu tenho um Deus do impossível, Eu tenho um Deus, Que ele pode transformar água em vinho, Eu tenho um Deus, Que ele mesmo falou, Que se nós crermos na sua palavra, Nós vamos vencer a morte, Quantas pessoas que já foram embora, Quantas pessoas do nosso meio evangélico, Que já não está mais conosco, Ei, Eu costumo dizer, Que o Senhor, Aquele que, Já está com a sua jornada, Completa aqui nessa terra, O Senhor já recolheu, Mas você que está vivo, Você que o Senhor, Está te permanecendo vivo, No meio dessa crise, No meio desse ventaval, Você tem que fazer igual o Pedro, Por mais os erros, Que você já cometeu, Por mais as falhas, As deficiências, Por mais de tudo, Que já aconteceu na sua vida, Você tem que parar, Para refletir e falar, Não, Não adianta eu me apegar na esposa, No esposo, No filho, No meu serviço, Em político nenhum, Não, Ninguém vai te dar, O socorro, O livramento, A resposta, A providência, Ei, E a direção, No que você deve fazer, É os céus, A tua bênção, Vem dos céus, O teu socorro, Vem das mãos do Senhor, A providência, Vem das mãos do Senhor, A porta que está fechada, É ele que abre, E quando se fecha uma porta, Se você confia, Ei, Se você crer que nada vai te separar, Do amor de Deus, Vai abrir uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Vinte e quatro, Trinta e seis, Quarenta e oito, Cinquenta, Ei, Vai abrir muita porta, Em nome de Jesus, Nós sabemos que aquele que confia no Senhor, Por mais que alguém te acuse, Por mais que alguém duvide, Do teu, Da tua crença, Da tua fé, Do seu ministério, Você sabe que você está segurado, É nas vestes do Senhor, E é ele que vai te dar a vitória, E eu quero te dizer uma coisa, Pedro, Ele errou, Pedro, Ele pensou que nunca mais o Senhor ia ser com ele, Ele vai pescar, Você já sabe a diferença da pesca milagrosa, E da pesca maravilhosa, Mas eu estou aqui deixando claro esse texto aqui, Em até mesmo Romanos, Onde nós lemos, Para que você entenda que Paulo também passou, E passou o dele, Mas mesmo assim ele confiou no Senhor, Ele vai até mesmo lá em Roma, E deixa bem claro, Para aqueles que estão na fé, Para eles não desanimar, Esse texto aqui em Romanos 8, 35 ao 39, Nada vai nos separar do amor de Deus, Quer dizer que, Nada, Nem a fome, Nem a escassez, Nem o que há de vir pelo mundo ainda, Porque esse negócio de coronavírus, Ainda é só a pontinha do iceberg, Muita coisa vai acontecer, Mas aqueles que estão na presença do Senhor, Ei, Vão ver a glória de Deus, Vão ver a mão de Deus trabalhar, Deus está mandando te dizer, Erga sua cabeça, Continue, O adversário pode vir por um caminho, Mas se você tem certeza, Que nada vai te separar do amor de Deus, Por sete caminhos, Ele vai bater retirada, Em nome de Jesus, Eu venho aqui para o povo de Araraquara, Para os irmãos do Belém, Para o meu amigo pastor Marcelo, Irmã Sônia, Enfim, Todos que estiverem ouvindo, E vendo, Assistindo esse vídeo, Nada pode te separar do amor de Deus, Creia na palavra, Pedro, Quando ele pensou que nada podia acontecer de melhor na vida dele, Ele vai pescar, Porque a única coisa que ele sabia de fazer depois, Era pescar, Ele falou, A minha vida, Eu errei, Eu neguei, Eu não acreditei, Eu fui teimoso, Eu deixei de confiar, Subi em cima do barco, E ainda assim, Deus deixa bem claro, Que não deixa ele sozinho, Você já sabe, Que ele não vai pescar sozinho, Eu não vou entrar aqui, No texto, Nem no contexto, Porque você já sabe, E também já está ficando, Muito grande esse vídeo, Mas eu quero te dizer uma coisa, Que, Aqueles que são do Senhor, A mão de Deus está estendida, No meio do vento aval, No meio da pandemia, No meio da tormenta, No meio do tornado, No meio da dificuldade, Você só tem que acreditar, Há momentos que você coloca a tua cabeça no travesseiro, E você fala, Por que eu estou passando por tal coisa? Porque você vai ter que passar por isso, Porque você é escolhido do Senhor, Daniel, Ele nunca pensou de ser jogado na cova dos leões, Pela sua sinceridade, Pelo tanto que ele orava, E Deus permitiu Daniel entrar na cova dos leões, Ei, Aqueles três moços também, Por não negar a palavra do Senhor, E confiar até o fim, Eles entraram dentro da fornalha, E quando eles entraram dentro da fornalha, O que acontece? O quarto homem aparece, Eu costumo dizer que ele chega na hora certa, Amém? E até mesmo Pedro, Pedro, Num momento difícil, Ninguém consegue puxar a rede, Ninguém consegue tirar a rede, Você sabe que tem diferença, Da pesca milagrosa, Da pesca maravilhosa, Da pesca maravilhosa, Vem peixe, De tudo quanto é tamanho, Pequeno, Grande, Médio, E de várias espécies, Só que na pesca milagrosa, Já fala milagre, Ei, Se você crer que nada vai te separar do amor de Deus, O milagre vai acontecer na sua casa, Na sua vida ministerial, Na sua vida profissional, Na sua saúde, Enfim, Todos que estiverem passando uma dificuldade agora, Até mesmo na saúde, Eu profetizo em nome do Senhor, Que Deus vai reverter essa situação, Você não pode entregar as contas, Você não pode entregar o martelo, Você não pode acreditar, Que muitas vezes o machado foi emprestado, E até mesmo você vai lá, E viu que por um motivo, Deus permite até mesmo, Aquela parte do machado, Sair até mesmo da cunha, Ou então se você quer entender dessa forma, Do cabo, E até mesmo ele cai na água, E ele afunda, Só que o Deus que eu sigo, E o Deus que está na Bíblia, E o Deus que você já viu operar milagre, Você sabe que ele faz machado frutuar sobre as águas, E eu quero aqui dizer, Que o machado vai frutuar sobre as águas, Para o povo de Araraquara, O machado vai frutuar sobre as águas, Não tem molécula pesada que o Senhor não faça virar exopor na mão dele, Você sabe que toda a estrutura do machado é pesada, Só que quando Deus coloca as mãos, Não tem estrutura pesada, Não tem estrutura forte, Ele faz o machado frutuar, E volta de novo nas tuas mãos, Pedro foi o que aconteceu com ele, Ninguém consegue puxar a rede, Ninguém consegue tirar os peixes, Porque na pesca milagrosa, Veio 153 grandes peixes, Foi os peixes que Deus preparou, E Deus estava mostrando para Pedro, Continua confiando, Continua acreditando, Não sai do barco, Não pula do barco, O tanto que Pedro pulou do barco, Ele falou, Não, peraí, Eu tenho que voltar para o barco, E a hora que ele volta para o barco, Tomé não consegue puxar a rede, João não consegue puxar a rede, Os demais que estavam com ele, Não conseguem puxar a rede, Quem puxa a rede? João, Porque a bênção era dele, Tem bênção para chegar para a tua casa, Nada vai nos separar do amor de Deus, Nada, Nada, Povo de Araraquara, Fica firme, Essa pandemia, Esse ventaval, Vai passar, Os irmãos aí da cidade de Araraquara, Do Belém, Que nós temos um carinho muito grande, Ao pastor presidente, Enfim, Aonde estiver chegando esse vídeo, Você está passando por um momento difícil, Às vezes a crise financeira, Está tomando conta da sua casa, E você tem os teus filhos, E não consegue, Não sabe, E não consegue ver, Enxergar, Que pode ter uma porta aberta, Eu profetizo, Multiplicação, Mesa farta, Vai no mercado, Vai comprar, Não vai faltar nada, Para colocar na mesa para os teus filhos, Essa enfermidade, Ela vai bater retirada, Mas você tem que colocar, Na sua cabeça e no teu coração, Nada pode nos separar, Do amor de Deus, Paulo vai lá em Roma, E fortalece até mesmo, A fé dos cristãos, E fala, Nada vai nos separar, Do amor de Deus, Ei, Para aquele que é materialista, O vencer é ter posse, Para aquele que tem a mente intelectual, Ele quer vencer na ciência, E ser destacado, Mas aquele que é cristão, Está na presença do Senhor, Independente como que está a tua fé, Se a tua fé está lá em cima, Ou está no meio tanque, Ou já está entrando na reserva, Ou pode ter acontecido algumas coisas, Que você não tem mais a fé, Que você tinha antes, Você fala, Eu não oro mais como antes, Eu não jejuo mais como antes, Eu não consigo buscar mais como antes, Mas Paulo deixou bem claro aos romanos, Fica firme, Fica na presença, Tem promessa, Nada pode nos separar do amor de Deus, Porque tem coisas aí, Vindo, Que nós nem imaginamos, Coisas melhores, Coisas grandes, Em Mateus 24, 12, Deixa bem claro, Jesus disse, Que nos últimos dias, O amor, Ei, Ia se esfriar, Apostasia espiritual, Ia acontecer, Romanos 5, 5, Deixa bem claro, Esse é o amor derramado em nosso coração, É aquele amor que foi colocado na cruz, Na cruz do madeiro, E ali foi transpassado a lança, E por amor de nós, Ele fez tudo, Para que nós acreditássemos na sua palavra, Romanos 8, 5, Somos amados por Deus, Quando ainda somos pecadores, Romanos 8, 5, Somos amados por Deus, Ainda mesmo sendo pecadores, Ele tem um amor muito grande por você, Filipenses 1, 9, Precisamos fazer, Crescer, Em, Qualificá-lo, Como conhecimento, Ou, Discidimento, O que quer dizer? Nós temos que ter um discernimento espiritual, Nós temos que colocar no nosso coração, Na nossa mente, Que o Senhor trabalha por nós, E Ele chega na hora certa, Em Apocalipse 2, Do 1 ao 7, Eu não vou ler, Porque é muito extenso, Ali é até mesmo, É algo direcionado, A igreja de Éfson, Ei, O Senhor amou tanto aquela igreja, E aquela igreja confiou, E parou de confiar, E simplesmente, Ali o Senhor vem exortando, E no final da carta ali de Éfson, Ele deixa bem claro, Aquele que tem ouvido, Ouça, O que o Espírito diz à igreja, O vencedor darei o direito, De comer da árvore da vida, E o que está no paraíso de Deus, Ei, Tem coisa boa chegando aí, Erga sua cabeça, Eu sei que não é fácil, Eu sei que Araraquara não está enfrentando, Momentos de alegria, Momentos de gozo, Mas há necessidade de acontecer esse momento, Por nome do Senhor ser glorificado, Há necessidade de acontecer esse momento, Para que você venha se achegar mais a Deus, Ainda tem porta de igreja aberta, Ainda tem até mesmo, Palavra sendo pregada, Tem pregador, Tem missionária, Tem missionário, Tem homens de Deus, Tem mulher de Deus, Tem a profetada por aí, A gente já sabe disso daí, Mas tem os homens de Deus, Tem as mulheres de Deus, Levantadas na presença do Senhor, Que não fica enrolando com revelação, Que não fica massageando o ego de ninguém com revelação, Não, Sou usado nos dons, Não me glorio nisso, Não tomo proveito disso, Mas a palavra é o principal, E tem homem de Deus, E tem mulher de Deus sendo levantada na terra, Para poder pregar, As igrejas estão abertas, Não fique na sua casa, Respeite, Coloque a máscara, Use álcool gel, Mantenha distanciamento, Respeite os limites dos horários do culto, Mas vai para a igreja, Deus tem uma palavra para poder te entregar, Os irmãos de Araraquara, Os irmãos do Belém, Meu amigo pastor Marcelo, Que Deus te abençoe, Missionária Sônia, Que Deus te abençoe, Pastor presidente do Belém, Da cidade de Araraquara, Deus te abençoe, Deus dê graça, Deus dê força, Amém? Que Deus continue abençoando, Os irmãos aí, Do Belém, Do Vale do Sol, Que Deus abençoe a vida de vocês, E quem estiver ouvindo, Vendo, Assistindo esse vídeo, Medite, Medite lá, Paulo deixa bem claro, Aos romanos, Vou falar de novo, Romanos 8, 35 ao 39, Nada vai nos separar do amor de Deus, Nada, Confie, Quando Pedro, Ele confiou, Ele voltou para o barco, E ele mesmo puxou a rede, E quando ele puxou a rede, Tinha 153 grandes peixes, Era o Senhor falando, Volta para o barco, Fica no barco, Tu errou, Tu até mesmo não fez o que eu mandei, Mas eu ainda sou contigo, Eu ainda estou na beira da praia te esperando, E ali se você ver, Tem uma diferença, Entre Lucas e João, Ei, Lá no Evangelho de João, 21, Quando Pedro chega com o barco, Jesus já estava na beira da praia, Com o braseiro aceso, Diz o texto, Ei, Com o pão, Peixe, E a brasa estava acesa, Tem um significado, Pão, Braseiro aceso, E o peixe, São essas três providências, Que eu profetizo sobre a sua vida, Que está, Assistindo esse vídeo agora, Nada vai nos separar do amor de Deus, E se você crer nisso, Vai ter peixe, Providência, Ei, Vai ter braseiro aceso, Deus vai renovar a sua fé, Nesse momento de pandemia, Nesse momento de dificuldade, Que os demônios pensam que estão se ir andando, Mas muito pelo contrário, Eles pensam, Mas se você acreditar, E colocar Deus em primeiro lugar, Tu vai vencer, Ele vai renovar a sua fé, Ele vai trazer um reavivamento, Sobre a sua vida, E ele estando à beira da praia, Quer dizer, Tô contigo, Não te deixo, Não te desamparo, Tô te esperando, Só tô vendo a sua atitude, Então que você fique aí nesse texto, Romanos 8, 35 ao 39, Depois você medita lá, Evangelho de São João, 21, Ei, Pedro puxou a rede, Você vai puxar a rede, Tua rede não vai romper não, Que Deus abençoe os irmãos da cidade de Araraquara, Eu profetizo bênção, Cura, Livramento, Providência, Porta aberta, E vai vencer em nome de Jesus, Os irmãos do Belém do Vale do Sol, Pastor Presidente, Do Belém de Araraquara, Meu amigo Pastor Marcelo, Missionária Sônia, Que Deus abençoe a vida em vocês, E quem estiver assistindo esse vídeo, Nós vamos vencer em nome de Jesus, Amém? Medite aí, Eu tenho certeza que Deus vai estar falando contigo, E por tudo que você estiver passando, Deus é maior para poder te dar a vitória, Que Deus abençoe, Ore por nós, Aproveita, Nos segue lá no Instagram, Pastor Olavo Amaral, Ou se você der só Olavo Amaral, Tá bom? Entra lá no meu canal do YouTube, Ajuda a nós, Se inscreve, Que está como Pastor Olavo Amaral, No YouTube, Tá bom? Deus abençoe, Pastor Marcelo, Um abraço, Um beijo no teu coração, Que Deus abençoe a vida de todos, Fiquem todos na mais perfeita, E gloriosa paz, Do Senhor, E Salvador, Jesus Cristo.